O Braguinha já chegou no susto, achando que tinham levado a moto dele, né? Ah, tá no seguro. Braguinha, vou mudar minha profissão, vou virar câmera agora. Vou aprender a editar, porque tá compensando mais. Tá virando? É, tô vendo aí seus investimentos aí. Não, calma, a gente vai entrar no meu lugarzinho, a gente chega próximo. O Braguinha tá de Harley, parabéns, top. Depois eu quero dar uma volta. Não, com certeza. A gente só empresta pra quem a gente sabe que tem condições de pagar. Então eu fico bem tranquilo quando você fala isso. O problema é seu. E hoje a gente veio na casa do... Casa do Moraes. Moraes mora 15 minutos de casa. 15 minutos de casa, Campinas, região boa pra se morar melhor que quando ele morava em Ribeirão Preto lá, 50 graus, né? Longe demais, não dava pra fazer nada. E a gente veio pra cá porque a gente, quando eu vi todo o calendário, a gente tinha anunciado que o Moraes ia competir no New York Pro. E daí conversei com o Felipe, conversei com o Nando, conversei com o pessoal da empresa pra ver o que seria interessante. E a gente decidiu mudar um pouco a estratégia. Na verdade, não vai mudar nada na sua estratégia de preparação, né? Na verdade, a gente escolheu uma competição que era no mesmo dia. A ideia era que a gente tava com um calendário que não era certeza. Ainda que o Muscle Conte São Paulo ia ser uma semana de diferença do New York Pro. Então, a ideia era se preparar pro New York Pro. E se fosse antes o Muscle Conte São Paulo competir antes no São Paulo e depois ir pro New York Pro. Ou vice-versa. Só que caiu no mesmo dia, né? Os dois vão ser dia 20 do 5. Então, a gente já tá em preparação. Já tá com quantas semanas de preparação? A gente não começou a apertar ainda a dieta, né? A gente subiu um pouco as calorias, não tá apertando nada. Quais ou quantas semanas? Dez semanas ao mesmo tempo. Então, a gente ainda não começou a apertar. Você vai ver que a definição ainda não tá igual tava antes. Tá ligado? Exato. A gente tá realmente segurando mesmo pra manter o peso. Porque desde que eu saí do Olympia, meu peso não passou de 100. Então, tipo assim, tá muito difícil subir. Eu tava tendo que comer muito. Então, eu falei, ó, não vamos apertar agora. Vamos segurar do jeito que tá e ver se a gente consegue construir um pouco de massa até faltar umas 10, 8 semanas. Então, do jeito que tá, dá pra controlar legal. Tô com 99, 100 quilos. Uma condição razoável pro peso. E eu acho que vai dar bom, mano. Eu acho que vai dar bom. O que que é comer mais pra você? Comer mais limpo? Você come maior quantidade limpa? Ou você joga umas refeições sujas dentro disso? Então, devido a minha dificuldade de comer, eu tenho que jogar um pouco mais de refeição suja. Mas o que que seria refeição suja? O Rocha, a gente combinou semana passada pra cá, deu fazer um marmitex por dia. Tipo, essa seria uma refeição livre que eu teria pra fazer todo dia, pra poder bater as calorias que eu não consigo bater com refeição limpa, entendeu? Por causa da dificuldade. Então, todo dia você faz uma refeição de marmitex? Todo dia. Arroz, feijão? Arroz, feijão, o que tiver. Ele falou, o que tiver você pode comer. O que tiver você come. É, é uma refeição suja, mas é comida. Exato. É comida. E pela intensidade que você treina... Sim, eu acho que não atrapalha em nada, igual você falou mesmo. Acho que devido a intensidade realmente dos treinos, tá tendo que ofertar bastante caloria. E uma saída que a gente achou foi estar jogando mais refeição livre. Só que igual eu te falei, mais comida mesmo, entendeu? Não é tranqueiraiada. Sim, em relação, por exemplo, a doce, algum cookies aqui, você tem comida ou ainda... De vez em quando, mas a gente pega umas duas, no máximo, no máximo três vezes na semana, mas nunca chega isso. Nos treinos mais exaltivos. Isso, tipo assim, eu normalmente costumo jogar nos pós-treinos de perna. Aí eu jogo uma refeição um pouco mais suja, tipo um açaí, um cookie, alguma coisa mais suja mesmo, entendeu? Mas você tá fazendo quantas refeições dia? Quatro. Quatro. Então faz quatro sólidas ou contando sólida e líquida? Ah, eu não faço nenhuma líquida, né? Eu faço, tipo assim, por exemplo, se for contar líquida, é quando eu tomo whey. Mas aí eu faço, por exemplo, pão, que é sólido com whey, entendeu? Eu não faço nenhuma inteira líquida. Entendi. Eu faço meio que mesclando. Vai mesclando, né? Então você faz quatro refeições e uma delas é marmitex, todos os dias. E nos dias de perna você joga cookies. Isso. Joga cookies, então dá um pouco de caloria a mais. Você tá treinando quatro vezes na semana, igual você tava? Cinco vezes, na verdade, que a gente faz um dia de braço isolado. Faz e divide upper e perna, né? Quatro vezes na semana assim e sábado no braço. Upper, upper, perna, descansa. Descansa, isso. Aí começa o meu corpo, perna, aí braço, aí descansa. Entendi. Aí começa. Então são dois descansos na semana. Treina dois dias e descansa. Entendi. Cara, eu confesso que eu fiquei meio... Eu fico comendo um beijinho aí, né? Uma armitexão for dia. Ué, treina igual ele treina. É, tem esse detalhe. Eu acho que nem se um dia eu conseguir, não vai ter como. Se você treinar nesse nível aqui, você pode ter certeza que você vai poder comer e não vai estragar seu físico. Assim, na época que eu acertei em volume de treino, intensidade, cara, era desse jeito. Podia comer, não estragava. Só melhorava. Só melhorava. Porque seu gasto energético tá gigante, entendeu? Então... Uma coisa interessante mesmo que você falou agora, porque depois que eu comecei a trampar com rocha, a gente começou a trabalhar em cima da periodização, fazer esse esquema de dosar intensidade e volume, passou a responder dessa forma, entendeu? Diferente do que eu respondi antes. Antes eu tinha que sofrer muito na dieta restrita mesmo, fazendo muito cardio, treinando seis vezes na semana, só que eu não treinava com tanta intensidade e tanto, tipo assim, não treinava periodizado, né? Sim. Igual agora. Então isso influenciou muito. Eu acho que você economiza o energia o máximo possível pra gastar durante o treino, né? Então você não se mata no cardio e deixa pra treinar mais, né? Assim, pra gente é mais prazeroso também. Eu, se tiver que escolher entre gastar energia no cardio e gastar energia no treino, gasto no treino. O treino pra gente é muito mais prazeroso, né? E água por enquanto normal, sódio. Água normal, sódio normal, sódio a gente não mexe. É mais na última semana. Mais na finalização. Deu tempo de parar um pouco o hormônio? Não, teve que emendar depois. Ah, a gente fez mais um TRT, né? Manteve uma dosezinha de testes, mais ou menos um mês ali, pós-olímpia. E já voltando no normal de novo, sim. Depois já volta pra preparação. Então, o que a gente decidiu? Moraes ia competir dia 20 do 5, né? No New York. E a gente decidiu que ele vai competir dia 25 em São Paulo. Mas que eu conto esse São Paulo, categoria 212. E a nossa meta é buscar a vaga aqui. E depois a gente vai pensar se compensa colocar ele numa competição lá fora pra ser visto. Ou se compensa, às vezes, mandar ele um pouco antes pro Olímpia e fazer alguma coisa lá. O que que importa aqui? A gente conseguir essa vaga o quanto antes pra pensar com calma na melhor estratégia. Então, conversando com o Saz, conversando com o Moraes, conversando com o pessoal dentro da empresa, falou, não, é melhor a gente dar prioridade aqui pra ele ser visto aqui. E depois a gente pensa nas competições lá fora. E a meta desse ano é mínimo top 5 do Olímpia. Tempo que entrar. E agora o Moraes subiu a régua, né? Não, não é. Exato. Ele tá nas cabeças. Exatamente. Agora ele não vai chegar lá e... Agora vão estar esperando você. Exato. Agora tem uma responsabilidade. Exato. Antes a gente tava indo só pra conhecer. Exato. Ver como é... Claro, sempre almejando um melhor, entendeu? Mas era mais uma primeira experiência, né? Mas agora não. Agora tem um compromisso. Então a meta é pelo menos entrar no top 5. Isso em algum momento te pesa? Essa responsa? Por exemplo, hoje eu sou o atual melhor 212 do Brasil. Isso te pesa ou não? É mais um trampo? É mais uma preparação? Como que você leva isso? Mano, eu comecei... Tipo, minha cabeça mudou muito depois que eu entrei no profissional justamente por isso, entendeu? Pra mim eu vejo só como mais um trampo, tá ligado? E eu sei que se eu me dedicar o suficiente eu tenho capacidade pra chegar cada vez mais próximo de um título do Olímpia, entendeu? Então, tipo assim, eu sei que se eu fazendo, eu tô no 100%, vai dar bom, entendeu? Então, tipo, pra mim eu fico bem tranquilo. Não fico preocupado com quem vai subir, com quem vai deixar de ir, entendeu? Eu foco apenas no meu trabalho. É isso que me ajuda. Exato, você só pode, só consegue controlar você. O que eu faço, exatamente. O restante é chegar lá e mostrar o que você tem de melhor, a gente melhorar pose o máximo possível. Igual tipo no Olímpia, eu sei que o meu erro foi posar devagar, né? Demorar pra posar pros árbitros. Embora, assim, a gente ache que dava pra encaixar uma colocação melhor. Mas o meu erro foi demorar pra posar pros árbitros. Então, eu já sei que esse erro eu não vou cometer pro próximo ano. Então, consequentemente, acredito que eu posso pegar uma colocação muito melhor que um top 8. É, com o seu físico que você tava, eu te colocaria no mínimo top 5. No mínimo esse ano. Às vezes, com justificativo, eu posso te colocar mais na frente ainda. Então, se você não deixar falha de pose, em transição de pose, se você controlar todas essas variáveis que o profissional... A gente foi assistir o Arnold agora e o Arnold é muito menos atleta, então dá pra você avaliar melhor. Os atletas, eles têm cuidado muito bem da pose, eles têm cuidado muito da coreografia. Então, faz isso. Aproveita esse tempo. Faz diferença. Faz diferença. É chato pra cara, é a parte mais chata. A gente gosta de treinar e daí você tem um treino exaustivo, você vem pra cá e você quer descansar, pro outro dia você treinar bem. Mas, assim, não adianta nada você ter um físico do caramba e não conseguir mostrar o seu melhor, né? E o brasileiro, assim, nunca foi muito posador. A gente sempre tava assistindo umas competições das antigas, nossa, que muita gente pôs no mal e lá fora se investe muito nisso. Então, invista nisso. Vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença. Você tem potencial pra chegar esse ano e parar tudo no Olímpia, né? E brigar pelas cabeças e seu nome sempre serviço. Se eu falo top 5, é o mínimo que eu acho que você deve conseguir. É o mínimo que você tem pra mim. O mínimo que eu vou votar desse Olimpo é um top 5, que eu acho que é o que você merece. Mas, mirando um top 4, top 3, top 2, se deixar. E indo sempre pra brigar pelo título, né? Você já tá entre os melhores, né? Então, continuar trampando. Quero ver seu físico como que tá. A gente viu aquele dia, vamos ver. E depois a gente vai, a cada 15 dias, vai... Vai mostrar, não. É, porque é agora que... Agora que a gente vai começar a apertar, limpar um pouco mais mesmo, né? Que aí que é agora que vai começar a aparecer mais diferença, né? Daqui pra frente vai começar a ficar estranho. Começa a ficar esquisito. Daquele jeito que o pessoal já sabe, né? Então, fechou. Braguinha, anota aí. A cada 15 dias. Não, é detalhe, hein? Logo, logo, com o CT pronto também, vai ter presença do monstro, né? Exatamente. Testando tudo, né? E a gente tá aqui do lado. Eu falei pro Braguinha, quero mostrar mais esse bastidor pra galera, entendeu? Quero vir, às vezes, mostrar como que é essa refeição, essa marmita sua que você faz, entendeu? Vim, às vezes, vivenciar ali o que vocês estão vivenciando, mostrar um pouco esse lifestyle de vocês, sabe? Que é diferente. Poucos têm, entendeu? Estreinaram numa academia que vocês montaram. Cheio de revista... Não, do jeito dos caras, assim, muito criticados. Muita gente falou mal e os caras foram lá e colocaram um físico sinistro, assim, um dos mais impressionantes que eu vi de perto, assim. Eu acho que de perto foi o mais impressionante que eu vi, assim, avaliando, sabe? Então, olha que já rodei bastante, né? Já rodei bastante, então... Então, vamos mostrar mais isso. É isso. Bora? Bora! Vamos fazer a avaliação, vamos ver o que vocês acham. além da situação em primeira lizard, vamos lá. Bem... Bota do boto do boto do boto do boto do boto do boto Hoje você vai pôr dentro do boto 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 do boto, até que eu vou poder fazer a mãe do boto do boto do boto do boto do boto do boto do boto. Vem, por falta de boto do boto que eles podem실 e eles podem ver as mãos. Doc, não coloca mais isso. Seker como produzições som��ueções sãofolies scienceいきます. Vejaビ, 800 paixões. Amém. 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 entender o que eu estou falando que é o físico, é diferenciado. Se você fala assim, ah, é vídeo, é aquilo, ou tal pessoa, tal atleta é igual, vai lá ver, vocês vão ver pessoalmente e vão tirar a prova o quanto é prazeroso ver alguém em nível olímpia competindo. A gente tem um cara, a gente tem outros atletas no Brasil em nível olímpia, mas 212, hoje o Felipe Moraes está um passo à frente dos demais, espero que continue assim, por isso que a gente vai pensando na melhor estratégia, onde encaixar, porque a meta aqui é ele melhorar a classificação dele no olímpia, então esse é o principal objetivo até a hora que a gente chegar no topo, melhorar a classificação, depois vai buscar um top 5, top 4, depois a gente vai buscar um 3, um 2, até a hora que a gente vai estar brigando ali pelo título e eu tenho certeza que ele é um cara que vai conseguir. Ah, estamos bem empolgados, né, pegar essa vaga aqui em casa, igual a gente estava conversando, né, por questão de logística, estratégia, é muito mais interessante estar competindo aqui, que é uma hora, uma hora e meia de casa, do que estar fazendo uma viagem internacional, entende? Então primeiro a gente vai focar em estar pegando a vaga aqui no Brasil e talvez a gente pegue um outro show lá fora, ou a gente vai ver se guarda pro olímpia, mas vamos primeiro pegar a vaga aqui no Brasil e depois a gente decide isso, né? É, você vai poder fazer a finalização na sua casa, cara, é outra coisa, treinando aonde? Não, isso faz toda isso. Cara, eu fiz duas vezes, foi em 2017 e 2018 no Brasileiro, que foi lá em Ribeirão Preto, que eu morava lá. Cara, foi as melhores finalizações que eu já fiz, é outra coisa. Você não viaja, você não tem estresse, você dorme na sua casa, no mercado você já sabe o que encontrar, você não tá fora da sua casa, e pra outro país é foda, clima diferente, ele ficou doente pra caramba, todo mundo ficou ruim. Ninguém sabe, ele tava vomitando, dias antes do... É, você tava. Tava vomitando, dias antes do olímpia, passando mal, é o bastidor que a gente não conta, é os perrengues que a gente não fala, mas mesmo assim subiu com aquele físico, imagina se tiver tudo certo, né? Então, por isso que é essa decisão pra ele competir aqui. É isso. Cada duas semanas a gente vai mostrando atualização pra galera, mostra o que tá mudando na dieta pra galera acompanhar. Sim, a gente vai começar a mudar mesmo, eu acredito que essa semana, como vai faltar 10 a partir de segunda, acredito que o Rocha já vai mexer em alguma coisa. Então, na próxima avaliação já vai estar um pouco diferente, bem provável. Então, fechou. Acompanha aí no canal, deixa seu comentário positivo aí pro Moraes, deixa o seu curtir pra melhorar o nosso engajamento, seus comentários, o que você quer ver aqui, que dúvidas, o que você quer ver da preparação do Moraes que a gente vai estar mostrando. Valeu!